Música Música É isto? É. Bonapés com os amigos. Boa noite meus amigos. Era amor, o sentia francamente Não era desejo, não, martírio, enfim Era amor que te trazia do saber O bater do coração num sonho lido Era amor que te trazia do saber O bater do coração num sonho lido Se tiveres coração dentro do peito Certo, sabias chamas, não terras Já sabias a razão e qual o jeito Das pancadas que o meu dá quando faz Já sabias a razão e qual o jeito Das pancadas que o meu dá quando faz A bater, sempre a bater, se faz loucura Se diz sim ou se diz não, bate também Para a gente entender certas alturas O bater do coração se adora alguém Para a gente entender certas alturas O bater do coração se adora alguém Ensinei meu coração sem fingimento Uma vez a dizer sim à despedida Ele teimou, disse que não nesse momento E tu fugiste de mim para toda a vida Ele teimou, disse que não nesse momento E tu fugiste de mim para toda a vida Ele teimou, disse que não nesse momento Obrigada.